Salve, rapaziada! Aqui é o Rayan Santos, direto de Praga, na República Tcheca. Hoje começou a Semana da Liberdade e o vídeo 1 está no ar. E, cara, a gente teve muito feedback positivo desse vídeo 1. É o tipo de aula que nego cobraria mais de mil reais na internet. O Rayan se garante tanto que dá de graça. Se você não se inscreveu na Semana da Liberdade pra assistir essa aula, cara, o link está aqui embaixo. Cara, não perde essa oportunidade. Eu só faço isso uma vez por ano. Eu só entrego conteúdo de altíssima qualidade para você ganhar dinheiro uma vez por ano quando eu faço Semana da Liberdade. Depois eu vou cobrar caro pra caralho. Você sabe que eu cobro caro nos meus cursos. Bom, dá o like, comenta qualquer coisa nos comentários porque você sabe que o algoritmo meio que persegue a gente. O tema de hoje é o Medigo Comedor. Medigo Comedor, cara, ele criou um outro Instagram, derrubaram aquele Instagram que bateu 60 mil. Agora está com 70 e poucos mil no Instagram. Cara, o Toguro foi meio que cancelado por parte dos fãs e também pelos seus patrocinadores. Eu achei que o Medigo Comedor ia morar na Mansão Maromba e tal, mas acabou não dando certo. E aí, mano, cara, Diego Aguiar. Diego Aguiar ficou rico dando golpe a um monte de gente. Eu tenho muitos familiares que se fuderam por causa dos golpes do Diego Aguiar antes dele ficar famoso. Mas, pessoal, dê a César o que é de César. Diego Aguiar é um gênio. Ele é muito bom no que faz. O Diego Aguiar é o que o Toguro era, tipo, dois anos atrás. É um cara que sabe fazer conteúdo de entretenimento com tudo que o público dele gosta. Ostentação, putaria, mulher, hype. Cara, o Diego Aguiar é muito bom. Muito bom, tá? De novo. Lembra aquele vídeo que eu falei do mais? Eu falei o negativo primeiro. Você cava aí, tá? Muita pirâmide financeira do passado. Muito pump and dump. Você vê que ele era um dos cabeças, tá? Cara, assisti os stories lá ontem. O Medigo pegou a Graz Morão. Tá geral me mandando isso. Só que, cara, o tema do vídeo de hoje é... Aqui, ó. Tá vendo lá? Ele na balada, as pessoas pedindo fotos pra ele. Porque, realmente, mano, deve estar nível nem mais isso aí. Tipo, eu vi o Luva de Pedreira esses dias. Nível Fred sem pedidos. O moleque não consegue dar dois passos na rua. E fica um monte de gente em cima. O mendigo comedor... Cara, olha lá. Muito macho, assim, com... Com o celular, filmando ele, pedindo selfie. Eu vi nos stories do Diego que pegou dez mulheres ontem. Bom, ele fez um depoimento, um desabafo aqui. Isso aqui está com cara de assessoria de imprensa. Então, parabéns aí pela pessoa que está por trás do mendigo comedor. Resumindo aqui as dez principais respostas para as perguntas e indagações que me fizeram. Reflita friamente. E está bem editado, ó. Um, não assediei a mulher de ninguém. Pelo contrário, veio até a mim. Por mais bizarro que pareça. Interessante. Dois, em nenhum momento eu sabia que a moça era casada, como também não tenho competência para analisar qualquer distúrbio. Real, tá ligado? Cara, você conhece a pessoa, você não sabe se ela tem distúrbio exatas. Então, isso aqui, cara. Três. Fui violentamente agredido. Fiquei internado no hospital e estou até hoje com algumas costelas quebradas e vários pontos e hematomas pelo rosto. Apoiou mesmo. Tem os vídeos aí. Quatro. A Band me ofereceu dinheiro para eu dar entrevista e pediu para eu relatar tudo detalhadamente que iriam fazer os cortes. Vazaram o material bruto de uma entrevista que nunca nem foi ao ar. A própria Band se pronunciou dizendo que errou. Trata-se de um trecho de uma gravação que vazou do sistema interno da emissora de maneira ilegal e mal intencionada. Foi aberto um processo de investigação a fim de descobrir o responsável que será devidamente punido. A Band repudia o compartilhamento do vídeo. Ou seja, ainda estão buscando o culpado, mas eu paguei o pacto. Realmente, meio que manipularam aquela entrevista e só soltaram. É verdade. Mas a mídia faz isso sempre, né, cara? Então... Pedi desculpas e retratei em várias outras entrevistas. Mesmo após ter explicado que a entrevista inicial que dei a Band, na verdade, era um relato detalhado que não iria ao ar sem as devidas edições e cortes. Confio em jornalista, né, cara? Seis. Disseram que eu tinha uma empresa de transportes que estava cheia de processos. Nunca tive nem empresa. É. Pegaram lá o nome do Givaldo e era um cara lá em São Paulo que estava cheio de dívida trabalhista e os caramba, processo e caramba. Tá? É... Assim, vamos lá. Crucificaram ele por causa disso. Mas, assim, eu não conheço um dono de empresa bem-sucedido do Brasil sem processo. Tá? Isso aí faz parte. É o país que a gente vive. É a burocracia do país que a gente vive. Especialmente gente que tem muita gente contratando. Tá? Eu não tenho processo trabalhista nenhum. Mas tem processo aí. Pra caraca. Quando eu coloco, falo das pessoas, negocio só com o processo pra eu parar de falar. Você viu que eu parei de falar de umas pessoas aí que estavam começando a se ferrar quando eu tava colocando as verdades dele em público? É isso daí. Faz parte. Sete. Todo mundo que tenta me ajudar tem gente que taca pedra. Verdade. O Toguro tentou ajudar ele e tacaram pedra. Cara, o negócio do Diego Aguiar é que ele é quase tipo um Rayan, assim, ele é incancelável. Tá? Porque, cara, as pessoas já esperam o Diego Aguiar fazendo merda. Então, ele chega ao nível de Danilo Gentili de tipo, de poder e liberdade. Foda-se. Tipo, Léo Lins, tá ligado? A pessoa, ah, é o Léo Lins. É o Diego Aguiar. Se eu ajudo um morador de rua, tem gente que critica. Se vou para uma festa, tem gente que critica. Mano, e assim, bem-vindo, mendigo Givaldo. você é famoso e sendo famoso, você vai viver disso. Tá? Faz parte, é o preço. Tem gente que critica. E vão te criticar sempre. oito. Nunca fui procurado por nenhum partido político. Até porque não tenho competência para tal função e não iria jamais me candidatar para ser um quociente eleitoral e puxador de votos para partido político. Cara, isso aqui, mano, isso aqui é um negócio inteligente que tem que saber de Constituição Brasileira, tá? Porque é o seguinte, porra, mendigo vai se candidatar. É o cara que vai botar um milhão de votos na legenda de um partido pequeno. E, cara, ele é o tipo do cara que por ter tanto poder, tanta gente que votaria nele, tipo, o segundo candidato do partido consegue se eleger com cinco mil votos por causa da legenda. Cara, eu não sei se foi ele que escreveu isso, porque parece ser coisa de assessorinha de imprensa. Tá muito bonitinho, tá muito bem, tem um design legal isso aqui, entendeu? Nove, nunca pedi nem busquei fama, mas estou aproveitando a notoriedade da mídia para tentar mudar de vida. Faz certo. Também não sou herói de ninguém. Faz certo. Tá? Gostei desse mendigo. Meu convite hoje é para uma reflexão. Para você que critica, será que realmente sabe de todo o ocorrido e já refletiu toda a verdadeira história? Para você que me vangloria, tem noção de que não há nada do que me vangloriar? Muita gente me criticando só para surfar no hype e mendigar like. Dá o like nesse vídeo aqui. Tá? Depois o mendigo sou eu. É. Eu sou mendigo. Cara, eu sou mendigo de like, de engajamento. Sou mesmo. Sou mesmo. Eu não estou criticando o mendigo não, mas eu sou mendigo de like, de engajamento. E foi assim que eu fiquei rico. E se você parar para pensar, qualquer influenciador, qualquer produtor de conteúdo é mendigo de like, de engajamento. Por quê? Como é que você fica rico na internet? Mendingando isso. Mendingando a atenção. E depois, transformar essa atenção em dinheiro para o seu bolso, para a sua família. E, cara, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Minha família toda está em Amsterdã. Eu, cinco anos atrás, quando eu era funcionário CLT, eu não conseguia nem me levar para Amsterdã, ainda mais levar minha mãe, minha madrinha, meu tio, meus melhores amigos. Não consigo ir. Amsterdã é uma das cidades mais caras da Europa. Tá ligado? Então, realmente, depois o mendigo sou eu. Outras não suportam o fato de um mendigo estar melhorando de vida, pois se sentem mais merecedores que eu. A propósito, de fato, não sou merecedor mesmo. É sim, você é merecedor, mendigo, todo ser humano é merecedor. Givaldo. Givaldo, isso aqui, cara, é muito comum aí de qualquer pessoa que se destaca um pouquinho, não suportam o fato de um mendigo estar melhorando de vida, porque sentem mais merecedores do que eu. É isso aí. Então, cara, eu achei legal essa nova assessoria de imprensa do mendigo Givaldo. porra, me diverti pra caraca nos stories do Diego Aguiar, vai seguir o Diego Aguiar, cara, mas você siga com aquele olhar business, entendeu? De novo, o lado obscuro dele joga fora, tá? Mas o lado de conteúdo, de entretenimento, é um dos maiores gêneros da internet brasileira aí, tá ligado? Cara, quero saber o que você achou aí desse, do mendigo, não, do Diego Aguiar adotando o mendigo, hypando junto com ele, e do que fizeram na mídia, cancelando o cara, cara, mano, você também comeria, mano, se chegar uma mulher bombada de academia querendo dar pra você, não importa se você é o motorista do Uber, se você é o mendigo da rua, você vai botar o pau pra fora e comer. e sem camisinha mesmo, tipo, é, a gente é bicho, ser humano, eu tô na República Tcheca, sou parado na rua por uma loura dessas aí, você acha que eu não vou empurrar? vou, vou tomar um golpe depois, porque aqui é cheio disso, né, cheio de golpe aqui, mas porra, e aí você vai perguntar, você é casada? Não vai perguntar, porque naquele momento ele não importa se a mulher é casada, ela deu em cima de você, e dois, você vai perguntar se ela tem algum distúrbio mental? não, coloca aí nos comentários, e de novo, cara, aproveita a semana da liberdade, hoje eu coloquei 23 formas pra você fazer seus primeiros 5 mil reais, tá, na internet, com a, eu chamo de PF, que é o por fora, você tem seu emprego, você dedica algumas horinhas fora do seu emprego para criar uma outra fonte de renda, porque isso, é para te gerar opções, tá, quando você tem um leque de opções, você deixa de colocar todas as suas fichas na, no teu chefe, ou no teu pai, ou na tua mulher, tipo, você acaba tendo mais opção, e de novo, isso é a semana da liberdade, ter opções, é o passo entre aonde você está, e a sua liberdade, ok, então, a aula 1 é sobre isso, tipo, criar as suas fontes de renda por fora, tá, e vai chegar um momento daqui a 2, 3, 6 meses, que a sua fonte de renda por fora, vai ser maior do que a sua fonte de renda atual, e aí você vai poder fazer assim para o seu chefe, e aí o próximo passo é transformar isso aqui em renda passiva, só que aí, cara, é material da aula 2 e da aula 3, se inscreve aqui embaixo, de novo, eu só faço isso uma vez por ano, se inscreve aqui embaixo, tamo junto, e ainda é só o começo direto da República Tcheca. e aí o próximo passo é o próximo passo é o próximo passo,